Oh, meu tubiás barranos, segura o meu sergipe Ô, Xameguinho, vai segurando por aí, Xameguinho, vai Isso aqui é uma canção que mexe no coração dos vaqueiros apaixonados Tanto quanto no coração das mulheres Eu chamo a dela pra Tauana Leila, Lulu e Tauana, tá bom? Isso aqui, Xameguinho Só as mulheres ligadas Olhar ingrato e fingido Não ignora, eu te disse Todo mal de minha vida Já nem duzentos cedei Seguiste os meus encalços Com sorrisos e os beijos falsos E deixando alucinado Meu suprimento é sem pausa Mas, sua mulher, por tua causa Vou morrer e embriagar Embriagado eu pensei Porque alguns dos meus camaradas Me perguntam por que medo Pra cair pelas calçadas Eu erro a cabeça Eu erro a cabeça e digo Respondo pra os meus amigos Eu não nego Por vaidades R.V. R.V. Eu erro pra pensar Eu erro pra pensar Eu ando E eu vejo papai Eu vejo papai te abraçando E ao vendo a hora eu morrer Com rosto banhado Com rosto banhado E canto Pedido por dois anos Pra eu deixar Pra eu deixar me perder Quando passo as agonias Perante ao que os meus velhos pais Eu faço-lhe uma garantia Olha, eu juro que não vivo mais Quando vejo os namorados Se beijando e de braços dados Com aquilo eu me incomodo Ai, saudades dela vem Ai, eu pego lembrado, meu bem Peço um leigo beber de novo Minha vida é mal vivida Por causa dessa mulher Assim vou levando a vida Até quando Deus quiser Quando vai anoitecendo Eu deito a cabeça dizendo Ei, tu me faz um favor Oh, 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 oh Você que vem do além E traga lembranças de alguém Daquela que já foi o meu grande amor Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dor Foi por causa dessa dor Que eu me perderei Eu saio com o meu grande amor Eu saio com o nosso estomado Ouvindo o povo atrasitando Oh, vagueiro apaixonado Ei, 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 ei Tchau, tchau.